Beijo suave de hortelã, cheiro de maçã Chocolate, avelã, toda vida com você eu quero estar Beijo simples que me rega uma porção de sonhos Fantasias inabaláveis, no profundo céu eu vou habitar Beijo inundado do mais puro sol Regem as nuvens o canto do brilho sol É violeta a luz da lua à noite São as estrelas que me dão a sorte Um fim de tarde pra você No infinito eu vou buscar no céu Na terra, no mar Um fim de tarde pra você No infinito eu vou buscar no céu Na terra, no mar Inara, 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 inara Inara, 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 in Beijo suave de hortelã Cheiro de maçã Chocolate, avelã Toda vida com você eu quero estar Beijo simples que me rega Uma poção de sonhos Fantasias inabaláveis Um profundo seu eu vou habitar Beijo inundado do mais puro suor Regem as nuvens o canto do brilho sol É violeta a luz da lua à noite São as estrelas que me dão a soite Um fim de tarde pra você No infinito eu vou buscar no céu Na terra, no mar Um fim de tarde pra você No infinito eu vou buscar no céu Na terra, no mar Inara, 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 oh ah Inara, inara, oh oh Essa composição, Hortelã, eu compus aqui mesmo em Jacareí, num momento de conquista. Eu estava tentando conquistar uma garota e pintou todo esse desejo de compor. Como eu não consegui falar tudo isso para ela, eu escrevi, compus essa música que fala do beijo, porque o beijo é um ato que representa muitas coisas. Pode ser um beijo de amor, um beijo de carinho, de afeto. Enfim, aí eu compus a Hortelã. Bom, eu sou a Lorena Galati. Eu comecei a cantar desde criancinha, assim, porque o canto estava no meu cotidiano. Era uma coisa... o meu pai trabalha com isso, minha mãe trabalha com isso. Eu vivia no meio de cantores, então sempre cantei. E, então, aos 11 anos, o meu primeiro trabalho como cantora profissional, assim, foi aos 11. Aí meu pai até brincava comigo, ele falava, nossa, você está ganhando mais que eu. Meu pai e minha mãe, nossa. Mas porque era um emprego, eu fazia um musical. E tinha... a temporada durou um ano. E eu apresentava quatro vezes por semana, cinco vezes por semana. A gente alternava com outras crianças, porque era muito pesado, né? Fazer um personagem só, então a gente se dividia. E assim foi. Aí eu fui crescendo e cantando em coral, contando... ajudando o meu pai aqui, minha mãe ali. Ah, me dá uma força aqui na minha apresentação com as crianças. Eu ia lá cantar junto. Ou precisava fazer uma gravação para uma aluna. E aí eu fazia junto. E aí... Mas como vocalista, assim, foi mais recente. Eu cantei muito em conjunto. E depois, uns cinco anos atrás, eu comecei a cantar em banda. E aí que eu fui para esse lado, assim. É isso. Bom, eu sou o Fagner Caru. Eu sou natural de Araraquara. Morei em Ilha Bela. A minha história na música, ela vem desde a minha infância. Porque eu participei muito da escola de samba com a minha avó, com a minha mãe. Então eu já estava de frente com essa coisa, com a rítmica, né? E depois eu... Tem também meu pai, né? Dentro de casa, com violão, assim. Sempre tocando, compondo. E eu vendo tudo aquilo. Ele teve banda com os meus tios. Só que eu me interessei para o violão com 16 anos mesmo. Quando eu fui para Ilha Bela. Aí lá eu tive um professor de violão, Jorge Pinheiro. E iniciei tocando em algumas bandas. Vim até o Vale do Paraíba com essa banda. Cheguei em Jacareí. Aí, Jacareí, eu acabei morando aqui. Vim morar para cá. Porque Jacareí é um berço musical. Onde, na realidade, a minha história musical começou em Ilha Bela. Mas ela expandiu em Jacareí. Que foi a cidade que me abriu as portas, assim, musicalmente. Toquei em várias bandas. Fiz vários eventos. Inclusive, toquei em uma banda, no Canaviá. Que é uma banda daqui, de São José. Toquei em uma banda de samba, Tudo Nosso. Uma banda de baile, Por Encanto. Toquei com a Elane Cazé. Que é uma cantora também de Santa Branca. Mas ela participa aqui em Jacareí. E ao longo do tempo que eu morei aqui. Eu participei também de óperas. Participei da Falta Mágica de Mozart, primeiro. Junto com o Coral Municipal de Jacareí. E depois nós fizemos a Carmen de Bizet. Que também foi junto com o Coral. A maestrina era a Rebeca. Manuela Rebeca. Isso foi muito importante pra mim. E aqui eu consegui tocar com várias bandas e vários músicos, assim, experientes. Que me passaram muita coisa. Que trilhou, assim, o meu caminho. E a minha música autoral, ela partiu daqui, né? Foi aqui a primeira oportunidade que eu tive de gravar. De fazer um trabalho musical. Junto com o baterista Elber Bedak. E com outros músicos também. Que me ajudaram nessa montagem do show. Que inclusive o show chamava-se Macieira. Foi em 2011 que eu fiz. E hoje é um prazer estar fazendo esse programa aqui. Junto com a câmera... TV Câmera de Jacareí, né? Bom, a minha função... Minha função é tocar, né? E eu abro voz com a Lorena em alguns momentos. As composições foram composições que eu já tinha feito antes. A parceria da Lorena junto com essas composições. É na criação vocal. Alô. E os arranjos vocais que ela fez. Na melodia, algumas músicas, ela também mudou algumas coisas, né? A gente adaptou algumas coisas e ficou melhor, assim. Macieira. Pé de qualquer bananeira, matu do campo, erva cidreira. Macieira. 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 Caju limão, me faz lembrar de uma canção. 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 Música Música Pede qualquer bananela, matudo, campo, erva, cidreira, macieira Cajo limão, me faz lembrar de uma canção, pego violão Pede qualquer bananela, matudo, campo, erva, cidreira, macieira Cajo limão, me faz lembrar de uma canção, pego violão Como eu queria estar do seu lado, feito dois namorados Coração tá despedaçado, estou farto, cansado Como eu queria estar do seu lado, feito dois namorados Coração tá despedaçado, estou farto, cansado Mas vou esperar você Música 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 Fala um pouco do nome primeiro Maceira foi o meu primeiro trabalho, que eu fiz, né? Primeira música E aí eu decidi colocar o nome Maceira Porque a maçã representa várias coisas, né? Várias, assim Inclusive o amor Maceira E aí o Du, o Maceira Du, surgiu Bom, a gente se conheceu em Ilha Bela Eu tava tocando, né? Nesse período, foi no verão de 2012, né? 2012 E eu tava fazendo um trabalho na praia E ela já tava começando a cantar E os amigos me apresentaram E aí a gente conversou Viu que dava pra gente iniciar um trabalho E aí a gente iniciou esse trabalho, assim, em 2014, né? Só deu em 2014 Com músicas Músicas De outros intérpretes É o que a gente faz ainda hoje, tal E aí resolvemos Unir e falar Meu, vamos fazer Maceira Du Pegar o nosso nome já De uma música que a gente tem E trabalhar isso E trabalhar as nossas composições, né? Tchau 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 Sim A gente faz vários tipos de trabalho, né? Na verdade A gente toca De tudo De música brasileira Tudo não, né? Temos um vasto repertório De música brasileira Então, dependendo do trabalho A gente coloca Sempre que dá pra colocar música autoral A gente coloca E, enfim E nossos amigos, assim O pessoal que frequenta Nossas apresentações Já conhecem Boa parte do repertório nacional Do repertório autoral Eles sempre pedem Pra gente tocar Hortelã Maceira São músicas que a gente Não deixa de tocar Sempre, né? Seja onde for Assim, a gente toca Então, a gente tem um plano Assim, de fazer um trabalho Mais consolidado Que é um disco, né? Um álbum Que eu acho que é o que Todo artista Todo cantor Assim, compositor Almeja isso Esse ano a gente Não focou muito nisso Porque a gente tinha Outros projetos Mas a gente pretende Até julho Do ano que vem Dar entrada nesse Processo de gravação Porque Tem que se dedicar a isso Pra sair um trabalho bacana Um trabalho que Dê pras pessoas ouvirem E ouvir mais Um pouco mais É, tem que ser um trabalho Bem Feito, né? Então tem que ser feito Com calma E 2017 tá aí A gente vai Focar nesse Nessa parte Vamos Alto astral Não tenho carro importado Meu sapato tá quase curado Muitas vezes só confiar Não tenho um tostão furado Mas tudo bem A vida não tá fácil A vida não tá fácil pra ninguém Mas tô legal O que importa é manter sempre O que é o escuro alto astral Não tem o carro Descomportado Meu sapato tá quase furado Muitas vezes só confiado Não tem um tostão furado Mas tudo bem A vida não tá fácil pra ninguém Mas tô legal O que importa é manter sempre o alto astral O que importa é manter sempre o alto astral Não tem o carro importado Meu sapato tá quase furado Muitas vezes só confiado Não tem um tostão furado Mas tudo bem A vida não tá fácil pra ninguém Mas tô legal O que importa é manter sempre o alto astral O que importa é manter sempre o alto astral Como eu não estou julgando Legenda por Sônia Ruberti